Fala galera, aqui é o Abbott e muita gente pediu pra eu voltar com esta série maneirona de Pico Nico. Então hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Pico Nico aqui no canal. Mano, bora continuar essa aventura maneirona. O objetivo principal, vá para a boate. E pra quem não conhece, eu sou esse monstrinho pernudinho aqui, bem fofinho. E eu estou numa super aventura, mano. Bora lá, bora seguir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Bora lá, meu monstrinho pernudo. Bora subir aqui, bora pegar aqui. Já pega a outra aqui. E cai na cesta. Ah, não, errei. Ah, não, eu caí na cesta. Vamos dar um super impulso. Não, mano. Ah, não, velho. Eu vou cair na cesta ali. Isso é louco, velho. Cai na cesta. Boa. Boa demais. Bora continuar. Mas não dá para subir ali, beleza. Eita. O que é isso daqui? E aí? Não acontece nada? Ih, rapaz. O que eu tenho que fazer? Vamos por aqui, ó. Pula aqui. Já vem aqui. E aí, amiguinho, beleza? A segurança do clube me disse que eu não sou legal o suficiente para entrar. Ô, louco, cara. Que maldade. Você é legal sim, cara. Opa, eu também sou legal. Beleza, eu quero entrar. Porém, eu consegui entrar. Se você colocar um pouco de queijo ralado no seu macarrão, lave os pratos depois de jantar. Caso contrário, o queijo vai solidificar e grudar no prato de macarrão. E você não quer que isso aconteça? Não mesmo, cara. Mas... Então aqui não tem nada para fazer? Oi! Bora voltar. Eu achei que aqui era boate, mas pelo jeito não é nada, não. Deixa eu voltar aqui, porque tinha um monte de coisa para cá. Ih, mano. Mas não tem nada para fazer aqui. Olha a câmera me furando ali, velho. Pula aqui. Pulou. Pulou aqui. Boa. Deixa eu pegar a moedinha. E voltar. Para cá. Ah, dá para entrar aqui, né? Bora entrar. Vamos ver se tem algum amiguinho para a gente conversar. Olá. Desculpe, estou um pouco ocupado. Estou tentando terminar uma faixa para o meu próximo álbum. Está quase pronta. Ah, peraí. Você quer me ajudar? Ah, quero sim, cara. Legal. Vou preparar as coisas. Uia. Ok, está pronto. Você tem que chutar essa buzina na hora certa, quando o círculo vermelho estiver em cima do retângulo amarelo. Tudo bem? Beleza. Vai. E aí? Não, cara. De novo. Claro. Consegui. Ah. Era só isso? Isso foi ótimo. Espera. Deixa eu mudar isso aqui. Eita. Olha a música que o carinha fez, velho. Então, o que você acha? A sua parte realmente fez muita diferença. Ficou bom. Ficou mesmo. Olha, ganhou um chapéu. Foi um chapéu. Olha. Vou dar uma explorada para cá. Olha. Olha, dá para fazer musiquinha. Olha, cara. Agora eu tenho uma flor na cabeça. Bora seguir a nossa aventura. Olha lá. Olha. Olha o tanto de moeda. Moeda gigantesca. Será que eu entro aqui? Nossa, mas tem um monte de coisa para entrar. Aqui é a boate. Não se mexa. Parece que você não tem estilo bastante para entrar nessa boate. Volte depois de melhorar o seu visual. Ih, rapaz. Então eu tenho que conseguir mais adereços. Tem que conseguir mais coisa. Vamos entrar aqui. E aí? Ei. Acho que tem algo errado com a minha torradeira. Você pode dar uma olhada? Sim. Descubra o problema da torradeira. É. Olha, eu mudo de cor na cabeça, velho. Ué, mas como que eu descobri o problema da torradeira, cara? Olha lá. Olha lá, está saindo. Era só dar um chute? Ué. Que isso? Quem ousa me despertar do meu descanso? O responsável será punido. Torradópolis. Entre em torradópolis. Você está pronto para enfrentar a torradópolis? Sim. Então que o desafio comece. Como assim, velho? Que isso? Melhore seu estilo. Descubra como sair da torradópolis. Que isso? Como foi que você veio parar aqui? Se estiver muito difícil para você, posso tirar daqui. Não quero continuar, não. Vamos lá. Que isso, velho? Morro. Ô, louco. Que difícil. Olha só, mano. Vai, cuidado. Nossa. E agora, velho? Como que eu... Ih, mas como que eu faço para subir ali? Ah, consegui. Ah! Caramba, que difícil, velho. Socorro. Nossa. Passou, passou, passou. Boa. Nossa. Nossa, que difícil, cara. Consegui. Boa. Cheguei até o final? Boa. De novo? Nossa. Foi. Espera. Foi. Espera. Ai. Nossa. Vai conseguir. Boa. 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 Caraca, velho. Tem que ser super rápido. Boa. Mas como que faz? Boa. Nossa, como que faz, velho? Ah, tem que girar. Boa, boa, boa. Caraca, velho. Essa torradópolis é muito difícil, velho. E agora? Nossa, tem que ser muito rápido, cara. Boa. Consegui. Cheguei no final. E esse sapo? Ah, não. Não quero sair, não. Não, não quero sair. Valeu. Nossa, velho. Corre. Lascou. Tem que ser muito rápido. Eu preciso ser muito rápido, senão eu não consigo passar. Puda de cor. Nossa, aqui é muito difícil, cara. Ah, socorro. Foi difícil. Vai, 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 vai. Nossa, lascou, cara. Cai, 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 cai. Vou conseguir. É o final, final, final. Honestamente, eu não achei que você chegaria tão longe. Devo dizer que sua determinação me impressiona. Então talvez você tenha me acordado por um bom motivo. Eu não estava esperando um convidado. Eu não preparei nada. Não tenho chá, não tenho música. Então acho que agora somos só nós dois presos aqui para sempre. Fique à vontade. Não! Eu acho que ele é só tirar a tomada e ele perde. Era só tirar a tomada dele, mano. O que você fez? Eu desigui a torradeira. Acho que vou ficar sem comer torrada por um bom tempo. Aqui tem um shopping. Dá para comprar alguma coisa, será? Preciso melhorar o meu estilo. Ah, eu compro as coisas, cara. Sim. Comprei o óculos. Boa, cara. Cara, eu acho que agora eu consigo entrar na boate. Presente! Você encontrou um troféu. Olha só. Por que agora eu consigo entrar na boate? Agora eu estou estiloso. Estou de óculos? Vou analisar o seu estilo. Beleza. Mano, esse rubozinho precisa ver que eu sou estiloso e deixar eu entrar na boate. E aí eu finalizo a fase. Você optou por um estilo chique, minimalista. Posso entrar? Eu vou entrar na boate, cara. Que massa. Isso aí era o objetivo. O que eu preciso fazer aqui dentro? Olha! Oh, meus amigos! E aí, cara? Eu não vou ler que é muita coisa. Ah, eu tenho que dançar. Eu tenho que dançar. Eu tenho que acabar com o cara na dança. Desafio. Eu tenho que desafiar o rei da dança. Acho que eu tenho que fazer algum desafio. Nossa. Ganho do robô na batalha de dança. Beleza. Vou ganhar dele. Precisa muita atenção, cara. Nossa. Não dá pra enxergar direito. Ah! Que difícil. Vamos lá, pico-nico dançarino. Agora eu ganho. Agora eu ganho. E aí, eu vou conseguir. Ah, não. Ah, 87%. Boa demais. Galera, comente a nossa palavra secreta aqui embaixo nos comentários. Comente embaixo nos comentários. Pico-nico dançarino. Bora lá. Esse daqui ganha um cartão magnético. Descubra pra que serve o cartão magnético. Tem que descobrir pra que serve o cartão magnético. Mas como que eu vou saber, cara? Ah, é aqui, véi. Mano, é aqui. Aí, ó. Tinha até esquecido essa parte. Finalizei. Achamos eles. Será que eu vou pegar um trem, um metrô, alguma coisa? Vamos seguir eles. Essa é a nossa sala de reunião, beleza. Tá mostrando o lugar. O lugar secreto dos rebeldes. Derrote o robozão da floresta. E aí, amiguinho? Beleza. Chute o robozão quando estiver pronto. Tenha cuidado, ele pode ficar nervoso. Ih, rapaz. Olha lá, chutei. Ataque detectado. Modo de defesa ativado. Era só isso? Ih, lascou. Cuidado com a serra do robô. Meu Deus. Já foi eliminado? Nossa, o que eu tenho que fazer? Tente de novo. Meu Deus. Caramba, que difícil, cara. Nossa, que difícil. Ah, socorro. Nossa, que difícil, velho. Chute aquilo. O quê? Não, velho. Nossa, lascou. Nossa, como que eu chuto? Nossa, é muito difícil, cara. Chutei. Era só isso? Acertei, 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 acertei. Mais uma vez ainda? Nossa, que difícil, que difícil. Acertei, acertei. É só isso? Finalizei. Vitória, mano. Caraca. Mano, que joguinho. Dificinho, cara. Dificinho demais. Conseguimos comemorar a sua vitória. Ah, não. Quem que é você? Quem que é você? Meu Deus. Vencemos o super robozão, velho. Muita conversa. Não quero conversar. Galera, seguinte. Tem que fazer alguma coisa? Subir aqui. Galera, seguinte. Eu vou ficando por aqui, já que a gente derrotou o super robozão. No próximo vídeo, eu continuo essa fase maneirão, né? Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Muito, mas muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.